Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 22 de dezembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Prefeitura proíbe a entrada de bebidas e alimentos no Balneário Municipal nos dias de shows da virada do ano. E recesso do final do ano nas repartições públicas começa nesta quinta-feira. Três lagoenses vão às compras, faltando poucos dias para o Natal. Taxa do lixo começará a ser cobrada no próximo ano. Em uma semana, Três Lagoas registra 35 casos notificados de dengue e dois confirmados de leishmaniose. Reinalda Zambuja fecha o ciclo com aprovação de 73% da população de Mato Grosso do Sul. E hoje nós vamos conversar ao vivo com a Secretária Municipal de Saúde, que vai fazer um balanço das ações realizadas na pasta neste ano e das metas para 2023. Seis e 33, nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Olha só, o homem de trinta que se envolveu naquele acidente na rua Antônio Estevam de Leal, ele continua internado. Daqui a pouquinho eu dou detalhes sobre esse acidente que aconteceu no final de semana, vitimou a jovem Alice Leite da Silva. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Drone e celulares foram apreendidos na penitenciária de Três Lagoas e serão utilizados por alunos aqui no campo do IFMS. É já, já. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Com aumento no fluxo neste período, a Polícia Rodoviária Federal também aumenta a fiscalização. Daqui a pouco, todos os detalhes. Seis e trinta e quatro agora, seis horas e trinta e quatro minutos. E nós vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e sem a possibilidade de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 29 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 30 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Oi, bom dia Ana, bom dia a você que também está acompanhando aqui o RCN Notícias. 21 graus nesse momento em Três Lagoas, umidade relativa do ar bastante alta, 75%. Não tem previsão de chuva, né Ana? Não. Abrindo aqui a janela para o céu de Três Lagoas, nós vamos num céu limpinho, bonito, sem nuvens. Um céu de brigadeiro para esse quase final de semana, né? Afinal de contas, hoje é quinta-feira e tal. Eu acho que promete. Não promete? Exatamente, Antônio Luiz. Está chegando o final de ano. Olha, não tem previsão de chuva para hoje. A gente está vendo imagens do tempo limpinha para quem está pela TVC e pelas redes sociais. Céu azulzinho, azulzinho. Mas para o final de semana, gente, para o Natal tem previsão de chuva, tá? Se você tem planos para celebrar o Natal em grande estilo, comece a se preparar. Porque a previsão é de tempo, né? É de baixo de chuva. A ceia deve ser de tempo de baixo de chuva no próximo domingo. Segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o tempo segue firme e as temperaturas em gradativa elevação até amanhã, sexta-feira, dia 23. As instabilidades, então, iniciam a partir do sábado, dia 24, até o dia 27. Nesse período, há possibilidade de chuva e tempestades na maior parte do estado. A previsão indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade entre hoje, quinta-feira, e amanhã, sexta-feira. Portanto, as temperaturas devem aumentar gradativamente ao longo do dia. O cenário não se modifica muito no estado até o período da tarde de sábado, quando o tempo, então, começa a mudar logo na véspera de Natal. Então, gente, ó, calorão hoje, né, quinta-feira, hoje não tem previsão de chuva, amanhã, sexta-feira também, sábado pela manhã vai estar assim também, tempestável, mas a partir do sábado da tarde começa a mudar o tempo e tem previsão de chuva para o domingo, dia de Natal, tá bom, gente? Seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete, nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Albert Silva, bom dia para você e quais são os destaques para esta quinta-feira? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência e a gente segue com as ocorrências das últimas 24 horas aqui em Traslagos, viu? Começando ontem, por volta das duas horas da tarde, uma empresa que fornece água aqui em Traslagos, ela recebeu uma ordem de serviço, Ana Cristina, recebeu uma ordem de serviço para cortar aí a água de um morador lá na Vila Alegre, chegando no local, o agente foi ameaçado pelo morador, tá? O morador disse o seguinte, ele falou assim, ó, você vai receber um presentinho de Natal em sua casa se você cortar minha água, viu? E se algum policial aparecer aqui, eu vou mandar também uma visitinha lá na casa dele, né? E que se pegar esse agente na rua, ele iria ver o que iria acontecer, não importando onde ele estivesse, mas ele iria pegar esse agente, viu? Lógico, o agente acabou ficando com medo, foi até a delegacia de pronto atendimento, manifestou o interesse de fazer o boletim de ocorrência devido a essas ameaças, né? É um absurdo, né, Ana? Infelizmente, a gente lidar com esse tipo de situação, morador errado com a água aí, né, ter que cortar, né? E aí ameaçar o agente, aí não dá, né? Bom, Ana, a gente continua com as ocorrências, porque teve uma outra ocorrência aqui que chamou muita atenção, de estelionato, viu? Uma mulher de 31 anos, ela procurou a delegacia, ela relatou que recebeu uma ligação, supostamente, de um funcionário de um banco, aqui de Trasagos, viu? E aí, esse funcionário, esse tal funcionário, né, Ana, informou para a vítima que existia três piques pendentes. Estava pendente, desculpa, né? Pendente, né? E que se a vítima reconhecia aí essa movimentação. A vítima relatou que não, que não reconhecia nenhuma dessa movimentação, né? E aí o suposto funcionário do banco orientou a vítima a realizar esse cancelamento desse piques, viu? Através do aplicativo que tem aí no seu telefone, né? E aí o golpista enviou dois códigos para a vítima e os códigos eram para o cancelamento da movimentação. Porém, não era, viu? Era para registrar a movimentação desse piques aí. Na verdade, estava confirmando aí os três piques, totalizando um valor, sabe de quanto, Ana? R$ 7.999, quase R$ 8.000, transferidos numa conta de outra pessoa. Lógico, a vítima se tratou que caiu num golpe, procurou a terceira delegacia e fez aí o boletim de ocorrência, né? A gente se depara todos os dias, né? Toda semana com esse tipo de situação aqui em Trasagoas, né, Ana? Exteriornatários aí tentando aí roubar dinheiro das pessoas aí. Então o pessoal tem que ficar muito atento. Eu volto com você, Ana Cristina. Obrigada, Albert, pela tua participação, é isso mesmo. Tem que ficar muito atento. Infelizmente, são muitos os golpes. Por mais que a gente fala, 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 né? A imprensa tem divulgado tanto sobre essa questão dos golpes. Os bancos também têm feito campanha alertando os clientes. Ainda assim, tem muita gente caindo em golpe, gente. Não pode, esse negócio de fazer transferência, olha, quase 8 mil reais. Já pensou? Difícil, né? Então tem que ficar atento. Vai ao banco, tem dúvida, né? Não faça o Pix, vai ao banco para procurar saber certinho. Não caia em qualquer conversa das pessoas que ligam para você, não. Depois que fez a transferência, meu amigo, acabou, já era, perdeu. 6 horas e 41 minutos, 6 e 41. E ainda falando sobre segurança pública, gente, olha só. Nesta quinta-feira, inicia a segunda fase da Operação Rodovida, que é desenvolvida pela Polícia Rodoviária Federal. E a Operação Natal também começa, né? Já nesta quinta-feira, onde a PRF aumenta a fiscalização nas rodovias. Com as festividades de fim de ano, as estradas ficam mais perigosas porque o fluxo de veículos aumenta. Muitas pessoas aproveitam as folgas e férias para viajar. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal reforçou o monitoramento nas estradas com a Operação Rodovida. A primeira fase da fiscalização iniciou no dia 15 de dezembro, quando a PRF ampliou a presença dos agentes nas rodovias, principalmente em trechos com maior concentração de acidentes. Como explica o subcoordenador da PRF em Três Lagoas, Alessandro Souto. A operação começou agora em 15 de dezembro, né? A primeira fase dela é de 15 de dezembro a 31 de dezembro. Nós começamos essa operação de forma... reforçando o efetivo com convocação de escala extra e preparando toda essa situação para que as pessoas possam dar o devido apoio à sociedade, né? aos colegas, aos policiais que estão escalados nessa operação. E desde as zero horas desta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal deu início à segunda fase da operação por conta do final de semana de Natal. A operação que começou no dia 15 de dezembro vai até depois do carnaval. A delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui de Três Lagoas é responsável pela fiscalização de mais de 414 quilômetros em duas rodovias federais, a BR-158 e a BR-262. O objetivo dela é um objetivo mais de segurança viária, né? Focada em segurança viária, na questão de transporte, na questão do fluxo de pessoas que vai aumentar muito no Natal e no Ano Novo. e focado nisso, né? Segurança viária e essas questões. Na região leste do estado, a delegacia da PRF de Três Lagoas é responsável pela fiscalização de duas rodovias federais, a BR-158 e a BR-262. E com a construção da nova indústria de celulose em Ribas do Rio Pardo, a PRF recomenda cuidado ao motorista na rodovia, principalmente com o fluxo de grandes veículos, como os treminhões. Com certeza a 262, devido ao fluxo que nós temos aí com os treminhões e também por ser uma rota que liga o interior do estado do Mato Grosso do Sul com os demais estados, que seria São Paulo e os estados da região sudeste. E principalmente o trecho que compete entre Água Clara e Ribas do Rio Pardo, devido ao fluxo dos trabalhadores que estão lá na construção da nova fábrica da Suzano. Na BR-262, além da fiscalização de trânsito, a PRF tem feito grandes apreensões de interpessente. Ela é uma das rodovias federais com mais fluxos de veículos por se tratar de um polo industrial ligando o Mato Grosso do Sul com cidades da região sudeste. No dia 12 de dezembro, a PRF apreendeu 454 quilos de cocaína, avaliada em mais de 81 milhões de reais. A droga estava escondida em um caminhão que transportava ferro gúza. De acordo com o subcoordenador da PRF em Três Lagoas, durante o feriado de Natal em 2021, foram registrados 10 acidentes, sendo 3 graves. Nos primeiros 6 dias de operação neste ano, já foram registrados 2 acidentes sem vítimas. Os acidentes ocorridos no período de 15 de dezembro a 31 de dezembro de 2021 foram 10 acidentes, com 10 pessoas feridas, 3 delas foram graves. E agora o período que nós estamos em 2022, do dia 15 até hoje, foram 2 acidentes e 100 vítimas. Para evitar mais acidentes, a PRF desenvolve o trabalho de comando educativo, onde os motoristas são convidados a assistirem vídeos sobre os cuidados que se devem tomar durante a viagem. A parte de comando educativo que a gente utiliza muito nessa época do ano é focado numa ação chamada cinema rodoviário. Esse cinema rodoviário tange no seguinte, a gente aborda os veículos, convida as pessoas a participar, para assistir uma pequena palestra que a gente apresenta para os condutores, trazendo os dados estatísticos e alertando as pessoas através de alguns filmes, né? A importância de se tomar muito cuidado no trânsito e também dos riscos que o trânsito traz numa época que poderia ser uma época de festividade e não ser uma época que a gente aconteça de perder vidas, né? Exatamente, gente. Todo cuidado é pouco, hein? As pessoas precisam ficar atentas ao pegar as rodovias, se aproximando o Natal, o Ano Novo, muita gente já saindo de folga, de recesso, já pegando as estradas, indo viajar. Então tem que ter muita cautela nas rodovias, principalmente nas rodovias que são pistas simples, né? Como é o caso da BR-262, que é um absurdo essa rodovia, né? Tem que redobrar a tensão nesta rodovia. Seis horas e quarenta e sete minutos, seis e quarenta e sete. Agora, em a pouco, nós falamos aí a respeito de mais um golpe registrado em Três Lagoas, uma moradora que perdeu quase oito mil reais ao fazer pixs para um estelionatário. E a Margarete Lopes, inclusive, ela está mandando para a gente aqui que ela quase não caiu no golpe porque ela é esperta, né? Mas tentaram aplicar o golpe nela e, olha só, diz o seguinte, ela recebeu uma mensagem pelo WhatsApp dizendo assim, Oi, mãe, meu sinal está muito ruim. Está muito ocupada, mãe? Preciso de um favor teu. É que estou tentando fazer um pagamento, mas não estou conseguindo acessar o meu aplicativo do banco, pois está dando bloqueado. Será que a senhora poderia fazer o pagamento para mim? Gente, não. Olha o golpe, né, Margarete? O golpe está aí, cai quem quer. Aí você acha que ela acreditou? Não, liga para a filha, né, para confirmar. Você acha que a filha vai fazer isso? Então tem que ficar atento. E tem gente que acredita nessas conversas, né? Tem gente que já fica ali na hora, vai e faz o pix. Não, liga para o filho, para a filha, enfim, para a pessoa que está te pedindo dinheiro, para confirmar, vá pessoalmente. Então não pode acreditar e cair nesses golpes. Obrigada, viu, Margarete? Bom dia para você. O Ricardo Luiz diz, bom dia, Ana, bom dia, os ouvintes. O golpe do pix e ameaças contra a vida dos agentes da Sanessu se tornaram frequentes. Não é fácil esse trabalho de cumprir ordem de corte de água. Precisa, sim, registrar um boletim de ocorrência. E é preciso que a Sanessu invista em comunicação, na imprensa, falada e escrita sobre os referidos cortes. A Sanessu precisa investir mais em comunicação e manter um setor social para avaliar cada corte ao ser executado. Obrigada, obrigado, Ricardo Luiz, do bairro Quinta da Lagoa. Agora, em a pouco, a gente falou também sobre esse assunto, que tem sido recorrente aqui em Três Lagoas. Muito obrigada a todos vocês que estão interagindo com a gente, comentando os assuntos que estamos abordando. Fique à vontade. Você tem o WhatsApp da Cultura ITVC, que é o 999-840-163, 999-840-163. É o telefone do WhatsApp da Cultura ITVC para você interagir com a gente, para concorrer a prêmios também. E você tem o Facebook do JP News e o Facebook da Cultura ITVC, por onde estamos ao vivo também. E por onde você pode comentar os assuntos que estamos abordando. Eu quero agradecer a Ereni Vilela, já mandou recadinho para a gente. O José André da Silva, o Valdemir Fonseca, Luiz Benites de Alcântara. A Tamara Barreto também na audiência, desejando uma quinta-feira abençoada para todos. O Gilson Botaro, o Eliton Silva, a Sueli Saraiva, a Ognei Estevam. Também está aqui na audiência a Cleo Mariano, já desejando um Feliz Natal para todos. Obrigada, viu, Cleo, para você também. O Pedro Martins também na audiência. O Gilberto Fagundes, o Gibinha, faz parte da nossa equipe. Obrigada, viu, Gibinha, pela audiência e pelo carinho. A Sônia Queiroz também na audiência. Também quem está interagindo com a gente, a Rose Moreira, a Juliana, a Simone Rufino, o Júnior, Jean Júnior também na Sintonia, em Paranaíba, acompanhando o nosso jornal. A Regina Maria, a Selma Carneiro, ela diz bom dia. Nos dias de hoje temos que ter cuidado até da própria sombra, né, quanto aos golpes. É verdade, Selma, tem que ficar atento mesmo, tem que ter muito cuidado, redobrar a atenção, porque, infelizmente, os estelionatários estão aí, né, golpe para tudo quanto é lado. Seis horas e cinquenta e um minutos, seis e cinquenta e um, e o Natal está chegando, né, gente? Muitos Três Lagoenses já fizeram as compras de Natal, mas tem aqueles que deixaram e deixam para a última hora. E o movimento no comércio de Três Lagoas tem sido intenso nos últimos dias que antecedem o Natal. O Natal e o Ano Novo devem injetar na economia de Três Lagoas, este ano, trinta e cinco milhões de reais, segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Econômico da Fecomércio em Mato Grosso do Sul, em parceria com o SEBRAE. Em todo o estado, a data deve movimentar oitocentos e dezesseis milhões de reais na economia de Mato Grosso do Sul. Somente com as compras e gastos relativos ao Natal, a pesquisa revela que os consumidores três-lagoenses pretendem gastar 23 milhões de reais. Somente com o presente de Natal, a movimentação será de pouco mais de 11 milhões de reais. Em média, com presentes e comemorações de Natal, o gasto médio será de 651 reais. E somente com o presente de Natal, a movimentação será de 11 milhões de reais. A manicure Quitéria Francisca de Mello já garantiu o presente dela e dos familiares. Já comprei. Comprou para quem? Para os meus filhos, para os meus esposos, para os meus netos. E para você? Também. Então todo mundo vai ganhar presente? Aham. Você tem em média quanto aí com presente? Ah, nem tem noção, porque eu não sentei e somei ainda. Comprou a vista ou a prazo? A vista, prazo. Valeu a pena? Sim. Rosimeire Gomes também já foi às compras. Já comprei. Já comprou? Já. Para presentear ou para ser presenteada? Para presentear já, meu esposo. E para a senhora? Também, já comprou ontem para mim. A senhora ganhou presente também? Ganhei. Vai comprar mais ou não? Não, já comprei já. Chega? Chega de gastar. Vai passar o Natal aqui mesmo? Sim. É? É. Vai fazer ceia? Vou. Vai gastar mais um pouco então? Pois é, né? Tem que fazer, né? E quem ainda não comprou o presente de Natal ainda dá tempo, até porque o comércio de Três Lagoas ainda segue funcionando em horário especial. Nesta quinta e sexta-feira, as lojas ficam abertas até às 22 horas e neste sábado até às 17 horas. A dona de casa, Maria de Lourdes, faz parte da parcela dos Três Lagoenses, que ainda não comprou presentes de Natal. Ainda não. Mas vai comprar? Nós vamos. Está indo comprar agora? Tá. Você já sabe o que vai comprar? Mais ou menos, vai ver. Vai comprar para presentear ou para ser presenteada? Para presentear. E para a senhora? A filha que vai presentear. A filha que vai presentear? Com certeza, né? O pai, a mãe, a família. O que você vai comprar para a mamãe? Já sabe ou é presente, segredo? Roupa. Você que é roupa. Merece? Com certeza, né? Toda mãe merece. A auxiliar de cozinha, Selma Rodrigues Vilela, também deixou para ir às compras na reta final. É, vim às compras hoje. Vai comprar presente de Natal ou amigo secreto? Amigo secreto, de Natal também, para ver algumas coisas, né? Aproveitar. Você vai presentear ou só presentear? Presentear e ser presenteada também, né? Porque amigo secreto é assim, né? Dá um presente e a pessoa dá outro também, né? Para a gente. Você vai comprar presente para você também? Não, por enquanto não. Só mais é para os parentes mesmo, né? Dá de presente, né? Para os parentes, para os amigos. E você que está na audiência do RCN Notícias, já foi às compras? Já garantiu o seu presente de Natal? Ou dos familiares, dos amigos? Antônio Luiz, você já foi às compras? Já tirou aquele escorpião do bolso? Já foi lá? Gastou um pouco no comércio de Três Lagos? Ah, ainda não, Ana. Mas vai? Mas vou. Ah, sim. Hoje ou amanhã já vou. A gente é costume de brasileiro deixar para o último momento. É. Mas de repente vai pesquisando tudo, né? Pesquisando qual é o melhor presente, tá? Não o melhor preço. Já definiu quem vai ganhar presente de Natal. Já está definido. Já está, né? Já. Vai gastar bem, né? É. É, né? Tem que gastar bem. Você também, né? É, né? A dona Renata merece, né? Aham. O Salaiva também, né? É isso aí, gente. Tem que comprar, né? Pois é, Natal é isso, né? É o momento de presentear. Tem aí o décimo terceiro. Enfim, as pessoas merecem um presente. E é importante você presentear. É tão bom ganhar um presente. E você dá um presente também, né? Então, muita gente deixa aí para a última hora. Deixa para a reta final. O comércio ontem estava bastante movimentado à noite. Durante o dia também. Lembrando que as lojas estão ficando abertas até as 22 horas, tá, gente? Então, se você ainda não comprou presente de Natal, dá tempo ainda. O comércio de Três Lagoas funciona hoje até as 10 da noite. Amanhã, sexta-feira também. As lojas ficam abertas até as 10 horas da noite. E no sábado, que é véspera do Natal, o comércio funciona até as 17 horas. Então, dá tempo. Tem gente que deixa sempre para a véspera do Natal, né? Você vai no comércio na véspera do Natal, lotado, lotado, lotado. É 4 horas da tarde, tem gente comprando, né? Verdade. Coisas do brasileiro. Às vezes as pessoas também trabalham, né? O dia todo, não tem muito tempo. Você vai empurrando, empurrando o horário. Sempre deixa, sempre deixa para a última hora. Mas se você quer aproveitar um dia mais calmo, mais tranquilo, fresquinho, à noite é oportunidade. Às vezes, durante o dia, esse calorão é ruim, as compras, né? Então, vai à noite, que é mais fresquinho, mais gostoso. O comércio ficando aberto, então, até as 10 horas da noite. E você, já definiu onde vai passar o Natal? Vai viajar? Vai ficar em Três Lagoas mesmo? Conta aí para a gente. Interage com a gente. Fala se você já comprou seu presente, se já ganhou o presente de Natal. Participe através do 999840163, 999840163, por onde também, gente, vocês participam da promoção Natal Verde Amarelo do Grupo RCN de Comunicação, que vai sortear, Antônio Luiz, dia 23, é amanhã? Isto. Amanhã, né? É amanhã, amanhã tem o sorteio. Sorteio de uma bicicleta elétrica, né? Isso mesmo. E participando, já sabe, né? É que é fácil você participar através do nosso telefone do 999840163 e você, interagindo com a programação, já vai receber o link. Se você já tem esse link, aproveita, faça quantas vezes você quiser o cadastro, porque isso, logicamente, aumenta as suas chances. Não esqueça de colocar a senha Rio Piscinas, que é a senha aqui do RCN Notícias. E também tem R$ 500,00 em Pix para você no comércio de Três Lagoas, você comprando nas empresas que são parceiras do Natal Verde Amarelo. Vou falar algumas delas aqui, ó. Natal Verde Amarelo, cheio de presente para você e bicicleta elétrica, hein, Ana? E aí, presentão, hein? Olha, e na véspera, quase véspera do Natal, hein, gente? Bora participar, então? Manda um oi, um bom dia para o 999840163. Preencha o link, o nome completa, a data de nascimento, a senha Rio Piscinas e automaticamente você já vai estar concorrendo aí a esta bicicleta elétrica. E vai ter muitas outras bicicletas elétricas aí a partir de 2023, tá? 6h59, eu quero agradecer a Cleo Mariano, né? Cleo Mariano disse que vai passar o Natal no rancho. Olha que delícia, que gostoso, né? Para quem tem rancho, é muito bom mesmo. Quero agradecer a todo mundo que está interagindo com a gente, mandando recadinho através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC. O Rodrigo José Ferreira está em Brasilândia na audiência. Obrigada, viu, Rodrigo? Floresvaldo Quirino também está aqui comigo. A todos vocês, um ótimo dia e fique à vontade para participar com a gente. 6h59, lembrando que hoje nós vamos conversar ao vivo com a Secretária Municipal de Saúde, tá, gente? Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre saúde, você pode mandar para a gente também, que daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com a Helene Fúrio. Vamos saber um pouquinho dos trabalhos da Secretaria de Saúde no decorrer deste ano e também das ações previstas para 2023. É no RCN Notícias desta quinta-feira. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. Rua João Carrato. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção fixe verde e amarelo. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Compra nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas. Depósito de Gás Avenida. Ótica especializada. Sete Farma. Digimar. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás ao Gás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Lojas Mariano. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Sete horas e dois minutos agora. Sete e dois. Muito obrigada também quem está na audiência. Emerson Neves Lacerda, é isso? Pelo menos é o que está aqui no nosso WhatsApp, né? Mandou um recadinho para o WhatsApp da Cultura e da TV. Você diz, bom dia, Ana. Estou na estrada ouvindo. Obrigada pela audiência, né? Só manda depois o nome completinho certinho para a gente falar corretamente aqui, tá bom? Então, a Neobras também na audiência, o pessoal querendo participar da promoção, concorrer à Bicicleta Elétrica. É isso aí, gente. É só preencher o cadastro que vocês recebem, tá? 999840163. 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC para você concorrer aos prêmios, inclusive à Bicicleta Elétrica. Aí você vai receber um link, coloca o nome completo, data de nascimento, a senha Rio Piscinas e automaticamente você já está concorrendo, participando da promoção, tá bom? 7 horas e 3 minutos. Vamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert tem mais informações para a gente, direto das ruas da cidade. Albert, é com você. Oi, Ana. Bom dia mais uma vez. Bom dia para toda a nossa audiência. Olha, ontem a gente falou da morte da Alice Leite, da Silva, de 28 anos, viu? Ela ficou três dias internada no Hospital Auxiliador aqui em Traslagoas. Ela que pilotava a BIC, que foi atingida por uma outra moto na rua Antônio Esteban de Leal. Isso aconteceu na noite de sábado e ela foi enterrada ontem. Aconteceu uma comoção muito grande ontem nas redes sociais, porque a Alice era uma pessoa muito querida aqui em Traslagoas. Infelizmente, mais uma vítima por esse trânsito louco, esse trânsito preocupante que tem aqui em Traslagoas, ceifando muitas vidas. Ô, Ana, a gente vai falar agora do piloto, tá? De 30 anos, né? Que também estava nesse acidente aí. Ele ficou gravemente ferido. Ele continua internado na unidade de saúde aqui em Traslagoas. Uma mulher que estava na garupa, que era namorada dele, também continua internada. Portanto, mais duas pessoas desse acidente ainda continuam internadas aqui em Traslagoas. Ontem, nós fomos na Rua Antônio Esteban de Leal, a gente ouviu moradores, a gente conversou com alguns moradores, eles reclamam de sinalização, eles reclamam também de mais policiamento ostensivo, pois no final de semana o pessoal anda correndo muito, mandam empinando moto. Então, é um fluxo de movimento muito grande ali na Rua Antônio Esteban de Leal. Então, ontem a gente conversou com esses moradores, e os moradores reclamaram bastante, né? Do movimento intenso que nos últimos anos tem tido ali na Rua Antônio Esteban de Leal. Eu volto com você, Ana. Obrigada, Albert. 7 horas e 4 minutos agora, 7 e 4. E olha só, gente, a administração municipal informa como serão os procedimentos relacionados à comercialização de produtos no balneário, né? Vocês sabem que vai haver shows aí na virada do ano no balneário público municipal aqui de Três Lagoas, o balneário que já está todo limpo, organizado aí para as festividades de final de ano. Então, a Prefeitura informa como serão os procedimentos para a comercialização de produtos e estacionamento no balneário Miguel Jorge Tabox para os shows da virada do ano. Nos dias das comemorações, gente, antes e durante os shows de sexta-feira e sábado, não serão permitidos vendedores ambulantes nas imediações do balneário e será proibida a entrada com bebidas e alimentos no local. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o evento vai oferecer ampla e diversificada praça de alimentação com preços mais acessíveis para atender toda a população. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, será responsável pela administração da praça de alimentação e também do cadastro dos comerciantes que irão vender itens nos dias da festa. Já os objetos comercializados ficam sob os cuidados da Associação Costa Leste de Artesão de Mato Grosso do Sul. O município vai disponibilizar ainda gratuitamente estacionamento nas novas áreas reservadas da duplicação da via de acesso ao balneário. No entanto, os dois estacionamentos laterais do recinto estarão fechados no dia da festa. Segundo a Secretaria, o motivo das restrições e normas é oferecer mais comodidade e segurança aos participantes, além de agilidade na entrada do balneário. A gente está vendo que o balneário foi totalmente limpinho, está mais revitalizado, tudo organizado já para essas festividades de final de ano. E ontem, inclusive, o prefeito inaugurou a duplicação de um trecho da avenida que dá acesso ao balneário. Um trecho da avenida Jamil Jorge Salomão foi ampliada ali, foi duplicada, e ontem teve a inauguração. Agora esse trecho conta também com iluminação pública. Realmente ficou muito bonito esse trecho do balneário público aqui de Três Lagoas, um ponto de turístico da cidade, e que vai receber agora shows com Edson e Utsu no dia 30 de dezembro, e no dia 31 tem a Banda Lilás, que vai comandar o show da virada com a tradicional queima de fogos. Sete horas e sete minutos, sete e sete, e começa hoje, gente, o recesso nas repartições públicas municipais. Então é importante você ficar atento ao que fecha nesse período de festividades. Vamos acompanhar a reportagem. Serviços públicos municipais, exceto os essenciais, estarão em recesso administrativo no período de 22 de dezembro de 2022 até 2 de janeiro de 2023. O expediente voltou normal na terça-feira, no dia 3 de janeiro de 2023. O recesso para os servidores municipais foi estabelecido em decreto do dia 3 de novembro de 2022. A partir desta quinta-feira, não haverá mais expediente nas secretarias municipais e alguns departamentos. Apenas os serviços essenciais continuam funcionando em escala de plantão. Apesar do decreto, as unidades de saúde da família funcionarão normalmente de segunda a sexta-feira, porém com equipes reduzidas. As salas de vacinação também terão funcionamento normal no período compreendido pelo decreto. Os serviços de urgência e emergência, como SAMU, bombeiros, UPA e hospitais, funcionam normalmente. No centro POP, permanecerá o atendimento no acolhimento. Em caso de emergência ou necessidade de atendimento, a população pode entrar em contato pelo telefone 67-99274-4942 e falar com os servidores plantonistas. Quem também estará atendendo em escala de plantão é o Departamento de Serviços Públicos, em obras e reparo. A população que precisa do apoio do DSP, basta entrar em contato pelo telefone 67-99296-2218. O Departamento da Diretoria Municipal de Trânsito também trabalhará em escala de plantão. A coleta de lixo funcionará normalmente todos os dias do período de recesso administrativo. A casa do trabalhador também ficará fechada neste período. Porém, a pessoa que busca por vaga de emprego poderá fazer agendamentos e cadastros pela internet por meio do aplicativo MS Contrata Mais. No Poder Judiciário, o recesso começou no dia 20 de dezembro e vai até o dia 6 de janeiro, período em que o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul estará em recesso forense. O peticionamento será feito exclusivamente por meio eletrônico no horário das 6 às 23 horas e 59 minutos, horário de Mato Grosso do Sul. 7 horas e 10 minutos, agora 7 e 10. Bom, e agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Secretária Municipal de Saúde, Elaine Fúrio, a nossa entrevistada do dia. Afinal de contas, estamos chegando ao final de 2022 e é o momento de a gente fazer um balanço, é o momento de prestar contas e hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre a pasta da saúde, né? Uma secretaria tão importante que cuida da vida da população. Secretária, primeiro, eu quero agradecer pela tua presença, por ter aceito o nosso convite. Bom dia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Muito bom dia. Muito bom dia a vocês aqui do estúdio. Muito bom dia a todos os ouvintes. É um prazer vir aqui e falar um pouquinho sobre o nosso ano, como que foi o nosso ano. Falar também sobre como nós estamos planejando para 2023 e aí conversar, responder aí perguntas dos nossos ouvintes. Sempre tem, né? Sempre. Sempre tem. Então, sim, é um prazer vir aqui, sempre. Que bom, secretária. Seja bem-vinda. Mas eu já começo perguntando, qual é a avaliação que a senhora faz desse ano de 2022 na pasta da saúde? Foi um ano positivo ou não? Ana, para mim foi um ano muito positivo. Muito positivo. Nós ainda tivemos um ano difícil, né? Nós iniciamos aí janeiro com um novo pico aí, Covid. Nós tivemos muitos casos graves, não é somente um pico Covid. Junto com esse pico que nós tivemos de casos positivos, nós tínhamos também muitos casos graves que demandam internações, leitos de UTI. Então, nós iniciamos o ano com esse novo pico. Devagarinho, nós fomos diminuindo e nós conseguimos, então, trabalhar. E eu vejo como um ano que nós retornamos, retomamos todas as nossas atividades e nós avançamos. E, além disso, além de retomar todas as nossas atividades, de avançar, nós conseguimos também fazer muitos mutirões. Então, isso é muito importante. A gente acabou com muita fila, que nós tínhamos procedimentos, cirurgias de 2019, 2020, 2021. E a gente conseguiu, né, diminuir todas essas demandas significativamente. Pois é, um ano que a gente, graças a Deus, viu a pandemia sob controle, apesar da gente estar vendo agora os casos voltando. Mas ainda está controlada, se a gente comparar o ano passado, o ano retrasado, que foi um momento bastante complicado para a saúde por conta da pandemia que estava em alta, né? E muitos serviços ficaram suspensos nos últimos dois anos, conforme a senhora explicou. E esse ano já foi possível, então, voltar com esses atendimentos, com a pandemia sob controle. Isso, nós sabíamos que seria um ano difícil, né? Então, quando nós conversamos ano passado com o prefeito, eu ainda falei para ele, eu falei, prefeito, o senhor vai ter que ter um pouquinho de paciência com a saúde ainda em 2022. Por quê? Porque vai ser um ano de reconstrução. Sempre falo isso, né? 2022 seria um ano de reconstrução. Porque sempre após uma situação difícil, como a que nós passamos, de uma guerra, né? Onde tantas pessoas morreram, onde nós tivemos tantas perdas. Então, assim, sempre depois de uma situação difícil como a nossa, nós precisamos reconstruir. Então, nós reconstruímos a saúde, nós reconstruímos a educação, nós ainda estamos reconstruindo ainda, né? Educação. Então, assim, muitas perdas, muitas perdas mesmo, não somente de vidas, né? Mas muitas perdas. E isso precisa ser reconstruído. Então, quando a gente conversou, eu falei, prefeito, o senhor vai ter que ter um pouquinho de paciência, principalmente nos seis primeiros meses, que é quando a gente começa a fazer aquisições. Essas aquisições, elas demoram um pouquinho para acontecer, né? Então, assim, até junho a gente ainda vai ter um ano muito complicado. De junho em diante, a gente já vai começar a colher esses frutos. E aí, foi isso que a gente viu. Nós temos um prefeito que ele é muito parceiro, Ana, muito parceiro mesmo. Ele está sempre muito junto com a saúde e isso é muito importante. Qual que é a maior conquista, a senhora acredita, na área da saúde nesse ano, secretária? Olha, Ana, é difícil falar de uma maior conquista, porque nós realizamos tantos sonhos esse ano, né? Então, assim, olha só, né? Dez leitos de UTI neonatal, né? Para uma macro região de saúde. Isso, para mim, como profissional de saúde, é uma conquista tremenda. Tantos anos aguardando, né, secretária? Muitos anos aguardando, né? Tantas famílias pegando estrada, perdendo seus recém-nascidos nessa estrada. Muitos tiveram, né, assim, tiveram saldos positivos, né? Retornaram para o nosso município, mas a gente perdeu muita criança, né? Então, assim, dez leitos de UTI neonatal. Dez leitos de UTI pediatra, né? Serviço de ecoterapia, né? Então, assim, quem tem a oportunidade de ir, de, sabe, ver como funciona a ecoterapia, é muito gratificante, né? Então, assim, nós tivemos muitos ganhos esse ano, né? Nós realizamos tantos mutirões, para você ter uma ideia, de 1.500 cirurgias, aproximadamente, que a gente realiza por ano, como cirurgias eletivas, né, de rotina, esse ano nós vamos fechar em aproximadamente 5.000. 5.000 cirurgias? Então, assim, é um dado muito importante, é um dado que deixa a nossa equipe muito feliz, porque a gente trabalhou muito para que isso acontecesse. Tem muita coisa ainda para fazer, Ana? Tem, porque não para, né? Então, assim, se a gente realiza 10 cirurgias, muitas vezes entram 15 cirurgias. É porque os problemas de saúde estão aí, né? Infelizmente, as pessoas adoecem, né? Secretário tem tudo isso. Mas a gente precisa manter um equilíbrio nessa fila, né? O que é esse equilíbrio, Ana? Então, assim, se eu solicito essa cirurgia hoje, né, se eu tenho essa solicitação hoje, eu preciso que, entre o prazo de realização dessa cirurgia, de solicitação dessa cirurgia e de realização seja um prazo considerável, né? Então, assim, 60, 90 dias, dependendo da gravidade dessa cirurgia. E não ficar um ano, dois anos aguardando uma cirurgia. Hoje, nós não temos mais, né? Quando alguém fala assim para o prefeito, eu sempre falo para ele, prefeito, se alguém chegar para o senhor e falar assim, faz um ano que eu estou aguardando, o senhor fala, ó, tem alguma coisa errada, né? Procura pela unidade de saúde, devem ter entrado em contato com você, porque nós não temos mais essas filas de um ano. Que bom, que maravilha que continue assim, né, secretária? Quais são as principais cirurgias que foram realizadas que tinha essa demanda reprimida? Olha, a principal cirurgia, né, assim, a principal categoria, né, são as cirurgias gerais, né? Vesícula, hérnia, essas aí realmente estavam no nosso topo. E aí, depois, nós tínhamos várias cirurgias de otorrino, né, também represadas, que não eram realizadas há muito tempo. Então, nós tínhamos essas cirurgias. Tínhamos também cirurgias urológicas também, que não eram realizadas há muito tempo, como cirurgia de fimose, vasectomia. Então, assim, nós tínhamos bastante, né, nós tínhamos várias pessoas aguardando, por conta dessa realização que ela não acontecia. As cirurgias gerais, elas sempre aconteceram, mas em um número menor. Bom, e para esse ano também, uma das conquistas que a gente pode destacar, que é o Hospital Regional, né? O Hospital Regional. O Hospital Regional, que foi inaugurado, né? Sim, um grande hospital. Nós iniciamos lá, né, no meio do ano. Nós ainda estamos expandindo ainda, nós ainda estamos acompanhando as fases de expansão do Hospital Regional, mas nós já, assim, temos uma previsão para janeiro aí, que ele funcione com a sua totalidade, né? E que ele funcione com a hemodinâmica, que é a tão sonhada hemodinâmica aqui para a macro-região de Três Lagos, onde os nossos pacientes não precisarão mais ir até Campo Grande ou, então, até Andradina, né? Nós temos um contrato próprio, né, Ana? Só, assim, explicando rapidinho. A questão cardíaca é uma responsabilidade do Estado, tá? Então, assim, o que o nosso município faz para que nossos pacientes não aguardem essa fila do Estado. Nós fazemos a aquisição desses serviços para os nossos munícipes, tá? Então, assim, Três Lagos não sente muito essa questão da hemodinâmica, porque nós compramos esse serviço. Mas a macro-região daqui de Três Lagos, como um todo, sente muito, porque aguarda nessa fila estadual. E aí, agora, com a hemodinâmica funcionando no Hospital Regional, então, nós iremos também colocar os nossos pacientes no Regional, e isso fará com que esse investimento que era feito na cardiologia, então, seja realizado em um outro local, né? Em um outro ponto de atendimento. E hoje, quais são os serviços oferecidos no Hospital Regional? Olha, nós temos, assim, a princípio, toda aquela questão daquele pronto atendimento, nós temos vários ambulatórios lá, né? Nós temos já uma tomografia funcionando, uma ressonância funcionando também, o centro cirúrgico também funcionando, realizando cirurgias, e aí, essa previsão agora para a hemodinâmica, aproximadamente, mais ou menos, meio aí de janeiro. E aí, o Hospital Regional passa a funcionar 100% com todo o serviço? 100% com tudo que foi contratado para esse primeiro ano dele, né? Bom, mas além do Hospital Regional, a gente tem o Hospital Auxiliadora também, que continua prestando serviço importante para a população, que tem esse convênio com o município e que ganhou também muitas melhorias nos últimos anos, né? Sim, sim. É muito importante falar que o que se é atendido no Hospital Regional não conflita com o atendimento do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, tá? Então, assim, nós temos esses dois perfis. Nós temos esse perfil cardiológico, né? No Hospital Regional e nós temos todo o perfil de neuro, ortopedia, oncologia no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Então, um hospital, ele não apaga o outro, né? Um hospital continua, né? Então, assim, nós temos Nossa Senhora Auxiliadora que continua prestando todo atendimento para a nossa população e que tem aí também grandes avanços previstos aí para 2023. Pois é, e em relação às unidades de saúde, secretária? Qual é a avaliação que a senhora faz dos postos de saúde, as unidades básicas, estratégia de saúde da família? Como que está o atendimento? Certo. Então, esse ano nós tivemos uma inauguração que era a Chácara do Dourado, né? Há muito tempo nós aguardávamos por essa inauguração. No momento, a Chácara do Dourado, ela está apenas com uma equipe. Nós não conseguimos ainda lotar a segunda equipe, Ana, lá na Chácara do Dourado. E aí eu até queria fazer um parênteses aqui da dificuldade que a gente tem com a convocação do concurso. Então, nós convocamos esses servidores, eles não comparecem, né? Então, assim, por conta dessa dificuldade, a gente ainda não conseguiu lotar uma segunda equipe lá. É necessário, nós já sentimos essa necessidade lá, né? De mais uma equipe para ajudar toda aquela região ali. Mas nós temos ainda esse concurso em andamento. Nós temos uma posse já prevista para também mês de janeiro. E aí, em seguida, nós já iremos fazer uma outra convocação, né? Porque nós tivemos exonerações significativas agora nesse mês de dezembro, inclusive de médicos da família. Nós perdemos vários médicos da família. Então, assim, nós vamos realizar uma nova convocação para que em janeiro a gente consiga, então, janeiro, fevereiro, colocar, assim, deixar toda essa questão da atenção primária coberta aí com médico, enfermeiro. Mas é uma dificuldade muito grande que a gente encontrou esse ano, Ana. Por que desses médicos estarem deixando, secretária? Ana, tem toda uma questão salarial. Muitos prestam concurso. Eles vão para um outro município. Muitos também prestam prova agora de residência. Eles acabam indo embora. Então, assim, todo final de ano, início de ano, a gente tem essas perdas. Mas essa questão salarial, que eu acredito que a gente vai conseguir melhorar agora com o aumento do teto do prefeito previsto para a próxima gestão, eu acredito que a gente consiga melhorar esse salário e aí permanecer com esses profissionais mais aqui no nosso município. Hoje está tendo falta de especialistas no município? Nós temos, temos ainda. Nós temos ainda falta de neuropediatra. A gente não consegue, a gente não consegue um outro profissional para essa área. Nós temos falta de endocrinologista. Nós temos falta de reumatologista. Então, assim, essas três especialidades, principalmente, são especialidades que se alguém tiver aí e fala, Elaine, eu tenho. A gente consegue contratar porque eu não tenho classificado em concurso. Eu não consigo contratar. E pela demanda reprimida que eu tenho, pela demanda que eu tenho aguardando essas especialidades, eu justifico essa contratação. Pois é, e é justamente isso que a Margareth Lopes está dizendo. Ela diz, eba, secretária de saúde, olhar pela saúde das nossas crianças, tem início de espera na clínica das crianças, está crescendo, né? Olhar com carinho por mais profissionais, neuropediatria, fonodióloga, esses profissionais estão em falta na clínica da criança e tem fila de espera. E é justamente isso que a senhora está falando, né? Então, Margareth, a clínica da criança, nós fortalecemos muito, mas muito mesmo esse ano. Então, assim, o número de profissionais hoje lá na clínica da criança está no limite. A gente não consegue lotar mais profissional lá, porque a gente conseguiu colocar, né, tudo aquilo que era possível dentro de uma unidade. Então, para 2023, nós já temos autorizado pelo nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, uma reforma e uma ampliação para a clínica da criança, justamente por entender essa necessidade que a clínica da criança tem. Mas a gente melhorou muito a clínica da criança. Então, assim, quem frequenta a clínica pode perceber pelo número de profissionais, pelos treinamentos realizados lá. Falando nisso, treinamento foi algo que a gente bateu muito forte, Ana, nesse ano aí de 2023, 2022. Eu, assim, como servidor, eu nunca vi uma gestão que tenha feito tanto treinamento, né? Mas só abrindo um outro parênteses, né? Porque é muito assunto na saúde, né? Mas nós colocamos, agora ainda não foi inaugurado, tá? Mas nós colocamos uma sala sensorial na clínica da criança para atender nossos pacientes. Olha que legal! Então, agora, no início de janeiro, nós iremos lá com o nosso prefeito, Ângelo Guerreiro. Nossa primeira dama também faz questão de participar dessas ações, né? Então, assim, nós iremos inaugurar essa sala sensorial. Que quem tem a oportunidade, né, de conhecer, realmente vê que é uma sala incrível e que a gente consegue aí fazer um trabalho incrível com essas crianças. Pois é, e a Tamara Barreto, inclusive, ela está falando da questão da ecoterapia que a gente tinha falado, né? Realmente, quero agradecer. O meu filho está fazendo a ecoterapia e sei que muitas coisas boas estão por vir. Fiquei muito feliz em conhecer esse trabalho que o Eduardo faz. É muito lindo mesmo. Aí ela diz, olha, no ser a pai, é preciso olhar com carinho também. Está faltando profissionais como o Fono, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, que não tinha. Foi ótimo ter, é ótimo ter para os nossos filhos. A questão do ser, Ana, ele não é municipal, né? Então, assim, a gente não tem intervenção no ser a pai, tá? Mas nós estamos conversando com essa diretoria, eles procuraram aí pela gestão, eles tinham algumas pendências aí com a gestão, eles já sanaram todas essas pendências. E aí, assim, o que nós conversamos com toda a diretoria do ser? Assim que possível, né? Que eles, assim, que todas essas pendências administrativas, elas fossem sanadas, que nós iríamos, então, ver como era possível o município entrar aí com alguma contrapartida, com algum auxílio aí para auxiliar o ser. Mas o ser, ele não é de responsabilidade do município. Ah, entendi. A Margarete Lopes ainda, ela acrescenta aqui, que, obrigada, secretária, vamos continuar aguardando. Não tenho que reclamar dos demais atendimentos, somente esses profissionais. A Ana, deixa eu ver aqui, quem mandou outro recadinho para a gente também, a Olívia Garcia, ela disse que está, agora em fevereiro, vai completar um ano, que ela está aguardando uma consulta com o neurologista. Ela mora no distrito de Arapuá. Tem essa demanda, secretária? Olha, a neurologia também nós temos demanda, mas não acredito que tenha demanda desde o início do ano. Então, eu acho válido que ela procure pela unidade de saúde, né? Para ver, assim, de repente, atualizar os dados. Nós temos essa dificuldade de entrar em contato com todos os pacientes. Nós já até falamos sobre isso aqui, né? Dessa dificuldade que a gente tem, né? Porque, realmente, nós não temos uma demanda tão longa, assim, para essas especialidades. Para neuro, sempre tem demanda, Ana. Sempre tem. Mas não nesse tanto. A Cristiane também, a Adriana Furlan, na verdade, ela está dizendo que tem... está aguardando há dois anos para fazer uma laqueadura na clínica da mulher. Pode ser que a clínica tenha entrado em contato. Nós realizamos muitas cirurgias ginecológicas esse ano, né? Então, assim, vale a pena retornar à clínica da mulher, ver o que está acontecendo, provavelmente entrar em contato com ela. Se essas pessoas, Ana, elas quiserem enviar para você cartão SUS, a gente verifica, né? E a gente faz essa devolutiva aí para essas pessoas. É o que a gente falou da outra vez. Às vezes as pessoas trocam o telefone, o endereço pessoal entra em contato e aí não consegue localizar, né? Para informar. Mas, secretária, falando de outros atendimentos, UPA também, né? Semana passada, inclusive, a gente esteve lá fazendo uma reportagem, conversei com a coordenadora, e ela falando da demanda, em média, e 30 pacientes são atendidos por dias, mas que houve um avanço, e até uma redução nas reclamações em relação ao atendimento na UPA, né? Não, então, em relação à UPA, nós temos previsto agora a instalação de um novo raio-x. Já vou falar aqui para vocês, porque em janeiro, Ana, nós iremos estabelecer um novo fluxo aí por aproximadamente 15 dias na UPA por conta da instalação desse novo raio-x. É um raio-x muito mais moderno que esse que a gente tem na UPA, tá? Então, nós iremos fazer essa transição de um aparelho de raio-x para o outro, tá? Então, nós iremos realizar alguns exames com um raio-x portátil que a gente tem na UPA, e outros pacientes, eles já serão encaminhados ou para o hospital regional ou então para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Isso vai acontecer mais ou menos do meio para o final do mês de janeiro, tá? Em relação à UPA, a UPA é uma grande unidade nossa. Você sabe que tem um pedido especial da Secretaria de Saúde para a construção de uma nova unidade de pronto atendimento do outro lado da cidade. O prefeito, esses dias, ele meio que falou, assim, deu a entender que ele vai atender esse pedido. Pode ter uma nova UPA? Olha! Nós poderemos ter... Mas o que acontece com a UPA, né? A UPA, ela tem um grande fluxo de atendimento. E um grande fluxo de atendimento de pacientes azuis e verdes. O que é isso? Pacientes que são pacientes eletivos, pacientes que não têm uma urgência-emergência. A UPA, ela foi desenhada para atendimento de urgência-emergência. É esse o atendimento da UPA. Então, pode ser que se você vá até a UPA, né? Seja classificado como azul, como verde, né? Com essa prioridade, não tem uma prioridade de atendimento imediato, né? Não quer dizer que você não será atendido. Você será atendido. Só que vai demorar um pouquinho mais para você ser atendido. Então, assim, o que as pessoas precisam entender? Ana, nós temos seis, sete médicos atendendo na UPA todos os dias. Nós temos, né? Então, assim, nós temos, em média, dez, doze mil atendimentos por mês. Então, pode ser que demore esse atendimento? Pode ser. Só que ele será atendido. O que acontece também muito na UPA? Como lá nós temos raio-x e nós temos exames laboratoriais, esse paciente, ele vai, demora um pouquinho mais para ele ser atendido, mas ele sai de lá com vários exames prontos. Então, muitas vezes, as pessoas, elas preferem ir até a UPA por conta dessa resolutividade. Ela fica aguardando, mas ela já sai com os exames. Então, Ana, tudo isso faz com que o atendimento da UPA, às vezes, ele demore mais um pouquinho. Só que, mesmo assim, a gente não extrapola as três, quatro horas ali que é preconizado pelo Ministério da Saúde para que esses pacientes classificados como não prioritários sejam atendidos. E onde que poderia ser construída essa nova UPA, secretária? Qual região da cidade? Então, isso daí, né? Deixei a cargo do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, porque ele anda por toda a cidade, né? Mas, pelo que eu sei, ele já tem algumas ideias, né? Mas hoje, porque sempre se coloca que o gasto com a UPA, ele é muito alto, né? Porque você atender 300 pacientes por dia, em média, ter seis médicos, enfermeiros, toda uma equipe, é um gasto alto. O município conseguiria manter uma outra unidade? Sim, então, na verdade, não foi ainda autorizado toda a construção por conta disso, Ana. Esse governo que a gente, né? Que nós estamos finalizando agora, né? Ele não trabalhou muito na questão da urgência e emergência, né? Então, assim, esses ministros aí que passaram, eles focaram mais na questão da atenção primária. Foi criado Saúde na Hora, vários, né? Vários outros, assim, programas voltados para a atenção primária. Então, essa gestão que está sendo finalizada agora, ela trabalhou muito essa questão da atenção primária, deixando a questão da urgência e emergência um pouquinho de lado aí, né? Talvez para um segundo mandato, enfim, né? Então, nós tivemos essa dificuldade durante esses últimos quatro anos. Questão de renovação de frota, né? Do SAMU, por exemplo. E também da questão de abertura de novas UPAs. Então, nós temos uma esperança, né? Que essa nova equipe agora, que esse novo ministro, olhe um pouco mais para essa questão da urgência e emergência e que a gente consiga, então, ter essa questão desse custeio para essas unidades aí de urgência e emergência. Que bom, que maravilha, secretária. E o que a senhora destaca ainda que precisa ser melhorado na saúde e que está como meta de vocês para o próximo ano? Ana, nós temos várias construções previstas, nós temos reformas previstas, nós temos ampliações. Uma outra ampliação que eu vejo como extremamente necessária e que nós já queremos iniciar já no início do ano é uma outra equipe para o SAD. O SAD é aquela equipe do meu coração. Não que as outras não sejam, mas eles fazem um trabalho fantástico, né? E nós vemos hoje uma necessidade de uma outra equipe. Então, hoje nós temos duas equipes que fazem todo atendimento domiciliar. E a gente vê hoje essa necessidade de aumentar mais uma equipe. Então, já é algo previsto já para o início do ano. Nós temos também a previsão de um CAPES 24 horas, já também para o início do ano. Nós precisamos diminuir as nossas internações psiquiatras. Hoje nós temos conveniado um hospital psiquiátrico, né? Uma clínica psiquiátrica, mas ela é muito distante daqui. Isso faz com que os familiares tenham dificuldade com esses pacientes, né? Com esses entes que estão internados. Então, assim, para a gente é um grande transtorno, sem falar também do custo que isso gera. Então, nós temos essa intenção já agora para o início do ano. Nós temos esse planejamento também para a abertura de um CAPES 24 horas. Seria internação ou não? Só para atendimento? Não, seria também para internação. Nossa, e precisa, né, secretária? Tem muita gente com problemas psicológicos, né? Precisa. Psiquiátricos, né? Que legal. Precisa. Tem toda essa questão da clínica da criança, que é algo realmente necessário, Ana. Nós precisamos ampliar a clínica da criança, né? Como eu falei, não tem, não cabe mais ninguém lá dentro, né? Nós lotamos, nós fortalecemos a clínica da criança. Então, assim, tem essa questão também. Tem questão de várias unidades que realmente precisam de uma nova sede, precisam de um novo local. Isso também está previsto. Como destaque, eu, assim, gostaria de falar também dos atendimentos odontológicos, né? Então, nós tivemos a ampliação da odontologia na UPA. Ana, é um serviço fantástico, sabe, aquele atendimento. Quem está ali, aquele profissional que atende ali, ele consegue enxergar a necessidade que a população tinha desse atendimento de urgência e emergência. Nós ampliamos também, na clínica do idoso, também, atendimento odontológico. Então, assim, é muita coisa. É 24 horas lá, clínica, como que funciona na UPA odontológica? Não, durante o dia, durante o dia, noite, até as 22 horas. E aí, final de semana. Das 7 às 19. A pessoa chegou com uma dor de dente lá, ela consegue um atendimento na UPA. Consegue um atendimento. E, assim, nós temos casas, assim, de encher os olhos, né? Porque dor de dente não é algo fácil, né? Então, muitas pessoas que trabalham durante o dia, não conseguem, né, ir até uma unidade de saúde. Ou, então, que moram em rancho, fazenda, não conseguem também. Acaba indo para a UPA nesse período e aí tem o seu atendimento, tem esse alívio da dor, Ana. Isso é incrível. Fantástico, é, exatamente. A gente acompanhou isso, sabe quanto que era guardado pela população e quanto é necessário. Às vezes, nem todo mundo tem condições de pagar um tratamento, enfim, a importância. O oftalmologista, a Ivone Bonfim, ela diz, olha, secretária, tive que pagar uma vaga de oftalmologista para a minha filha, fiquei um ano esperando, né? Como que está essa questão de atendimento, de oftalmologia? Oftalmologia, nosso problema, Ana, nós temos vários, assim, vários médicos atendendo. Nosso problema é que é uma demanda muito grande, entendeu? A procura, os encaminhamentos para a oftalmologia, eles são enormes e muitas vezes sem necessidade. O que acaba atrapalhando aqueles que realmente precisam. É algo que nós estamos trabalhando agora, nós estamos trabalhando muito firmemente na questão de fluxos, protocolos, para a gente conseguir aí, assim, que seja encaminhado naquilo que realmente é necessário. E aquilo que a gente consegue resolver na atenção primária, seja resolvido na atenção primária. Então, assim, pelo menos 80% das demandas sejam resolvidas na atenção primária. Mas a questão da oftalmologia realmente é uma demanda muito grande. Nós temos vários médicos atendendo e agora nós temos um auxílio do hospital regional. Então, nós estamos realizando atendimento no hospital regional e também cirurgias no hospital regional. A gente conseguiu aí fazer uma, sabe, diminuir bastante essa fila. Nós também colocamos oftalmologia no mutirão do CEM. Nós fizemos vários mutirões no CEM no decorrer desse ano. Então, assim, essa fila, ela diminuiu consideravelmente. Só que a demanda para a oftalmologia é a maior demanda de encaminhamento que o nosso município tem. Que o primeiro a pessoa tem que passar no postinho, o médico clínico, dá encaminhamento para o oftalmologista, né? Isso, isso, isso mesmo. Bom, são muitas perguntas, secretária. Se a gente ficar aqui, principalmente sobre essa questão de cirurgia, a gente até pede para as pessoas que estão reclamando, né? Que às vezes está esperando um tempo para fazer uma cirurgia. Entra em contato com a unidade de saúde para verificar a questão do cadastro, agendamento, se alguém ligou. Porque às vezes a pessoa acha, ah, estou esperando, ninguém liga. Às vezes trocou o telefone, não conseguiu. É importante ir no posto de saúde, né? Tem um número também, Ana, que eu não tenho ele aqui agora. Mas a gente divulgou já aqui, ele está no site, a gente pode divulgar aqui, né? Novamente, que é um número da nossa central de regulação. Então, envia um WhatsApp para esse número e ele vai, então, retornar com essas informações sobre essa cirurgia. Amanhã eu vou pegar o telefone depois com a secretária, vou divulgar aqui para quem tiver com dúvida, né? Sobre essa questão das cirurgias, para que vocês entrem em contato com esse telefone. Secretária, eu quero agradecer pela tua presença. Eu sei que tem muitas ações que vocês realizaram e que vão realizar nesse ano. A gente fica torcendo para que a saúde possa melhorar cada vez mais, porque a gente sabe da importância dessa pasta para a população, principalmente para as pessoas mais necessitadas, que às vezes não têm condições de pagar uma consulta, né? Não têm um plano de saúde. Então, a gente espera que cada vez mais possa melhorar e que a senhora possa sempre vir aqui trazer boas notícias, tá? Ah, Joana, é, na verdade, eu que agradeço, né? Minha equipe está sempre aqui. Muitas vezes eu estou andando, estou com o rádio ligado, aí eu ouço um servidor meu aqui. Eu fico muito feliz. Que bom. Então, nós temos portas abertas aqui. Quero agradecer todo o grupo RCN, né? Por, assim, toda a receptividade, todo o carinho, todo o respeito com a saúde, né? Vocês estão sempre perguntando. Vocês querem saber como que realmente aconteceu. Vocês não divulgam, né? É aquilo que realmente não aconteceu. Antes de divulgar, antes de falar alguma coisa, vocês estão perguntando, querendo saber como aconteceu. Isso pra gente, Ana, é muito importante. Porque muitas pessoas, elas fazem denúncias de uma maneira muito inconsequente, né? Então, assim, elas não têm o mínimo trabalho de saber um pouquinho sobre aquilo antes de falar. E, às vezes, acaba atrapalhando todo um processo. Acaba atrapalhando todo um processo e isso daí acaba atingindo muitas pessoas. Então, esse respeito pra equipe técnica, ele é muito importante. Então, quero agradecer a você, toda a equipe aqui que sempre nos respeitaram muito. Quero desejar um Feliz Natal, um excelente 2023 aí pra todos, pra todos os ouvintes. E aí, falar pra vocês que nós estamos trabalhando. Nós temos grandes aí planejamentos. O prefeito Ângelo Guerreiro tá sempre junto aí com a saúde. Eu já fui chorar já pra ele esse ano. O prefeito, olha, o senhor tem que, né? Assim, tira de uma secretaria. Vamos continuar tirando de uma, tirando de outra, colocando na saúde. Ele falou pra mim, Elayne, por que que você tá pedindo isso? Isso daí sempre é feito. Você sempre tem essa segurança. Então, a gente tem essa segurança nesse prefeito nosso, né? Que é muito parceiro da saúde. Então, eu fico muito feliz em trabalhar nessa equipe. Fico muito honrada em trabalhar na equipe do prefeito Ângelo Guerreiro. E nós estaremos aí, 2023, com muitos planejamentos, com grandes avanços. Se Deus quiser, no final do próximo ano, a gente vai vir aqui, né? E aí, você vai falar, nossa, secretária, nós nem tivemos reclamações esse ano. Você falou pra mim que elas já diminuiram muito, né? Então, assim, a gente trabalha pra isso, né, Ana? Isso é muito bom. Isso é muito bom. E a gente agradece também, viu, secretária, pela sua receptividade. Porque sempre que precisa, eu mando ali pra secretária. Muitos assuntos que chegam até a gente, a secretária já responde, resolve. E a gente acaba nem divulgando aqui, porque esse é o nosso objetivo. Resolver o problema da população, né, secretária? Então, obrigada pela parceria também, tá? A gente agradece. A gente conversou ao vivo hoje com a secretária de Saúde, Elayne Fúrio, fazendo um balanço, né, das ações realizadas neste ano. E das metas previstas para 2023. Agora são 7 horas e 42 minutos, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. A promoção tem que ser de amarelo, verde dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche-se o cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão, batem de vento. Autopeças Mercenova, refrigás, refrigeração, campos imobiliária, loja essencial, elétrica 3, Três Lagoas Solar, Pet Pesca, estoque materiais de construção, leotintas, classe plast, sofá em box. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Agora são 7 horas e 44 minutos, 7h44 de volta com o RCN Notícias. E eu quero agradecer a audiência de todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia, pelo carinho. A gente recebeu tantos recadinhos aqui para passar para a Secretária de Saúde. E a gente vai encaminhar todos os recados que nós recebemos pelo WhatsApp, pelo Facebook do JP News também, tá bom, gente? Porque a gente sabe que a saúde é muito importante e é prioridade. Mas agora a gente vai falar de um outro assunto importante. Nós falamos no início do jornal que começou o recesso hoje nas repartições públicas. Muita gente já saindo de férias, né? Muita gente já saindo de recesso, de descanso. E quem vai viajar, gente, não pode descuidar do veículo, né? A gente mostrou no início do jornal também uma reportagem falando da operação da Polícia Rodoviária Federal que checa, inclusive, a questão dos veículos. E para a gente falar um pouquinho da importância da revisão do veículo para quem vai viajar, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Alexandre Colombo. Ele que é proprietário de Odão Oficina aqui de Três Lagoas e vai conversar com a gente, né? Da Stop Car Oficina e vai falar com a gente um pouquinho sobre a importância dessa revisão. Alexandre, bom dia. Seja bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia. Tudo bem. E aí, como que funciona agora nesse período do ano? Aumenta a procura na oficina? As pessoas vão fazer a revisão no seu veículo? E qual que é a importância dessa revisão, Alexandre? É, agora, afinal, nesse período, né? Aumenta muito a demanda de oficina. Até as oficinas ficam todas preocupadas, porque a demanda é muito grande e a responsabilidade aumenta, né? Perante os carros, tem que ser feita a revisão para sair perfeito, né? Porque vai pegar a estrada e o pessoal sempre deixa... Para a última hora, né? Para a última hora. A gente recomenda sempre um pouco antes, né? Porque aí dá tempo da pessoa andar, verificar se o carro ficou do agrado dele, se está tudo certinho para ele pegar a estrada, né? Com segurança, né? Vai ser muita segurança. Porque nessa revisão é analisado o que, Alexandre? É, sempre é a troca de óleo, filtros, né? De óleo, olhar os pneus, porque hoje tem uma demarcação de pneu. Nos pneus tem o limite deles, eles não podem ser, porque a polícia rodoviária multa e também a segurança deles, né? E faz alinhamento, é bom fazer o alinhamento dos pneus para conservar. Para que ele possa pegar uma estrada mais confiável. Porque aí, quando vai fazer o alinhamento, a gente tem que verificar a suspensão. Aí, você já olha a suspensão e freio. Porque é uma coisa importante, né? Nessa parte de segurança também. E a pessoa não ter transtorno no meio do caminho, alguma coisa desse tipo. E a parte de vazamento de óleo, né? Porque o óleo e a água é o essencial para o motor. E, às vezes, nisso daí, você pode fundir o motor, dar um problema no motor e uma séria ficar um pouco mais complicada, né? Exatamente. O barato sai caro, né, Alexandre? E sempre sai com o telefone do seu mecânico, né? Porque ele ligando, às vezes, uma palavra que a gente possa orientar ou ajudar, né? É, como que pode fazer, o que aconteceu, se pode continuar a viagem, se não pode. Acender uma luz no painel do carro. Sempre confiar naquele aviso que o carro está dando. Não, assim, deixar... Ah, não, isso aqui pode ser um defeito do painel. Não, não. O achismo, né? Para, olha direitinho, procura um profissional para verificar. E é importante ter a oficina da sua confiança, o mecânico da sua confiança, que já está acostumado a lidar com o seu veículo, né? É, sempre. Vai no seu mecânico, troca ideia, olha a calibragem do pneu, que é importantíssimo, sabe? Esteja sempre do lado dele, esteja ele como o médico do seu carro. Exato. Entendeu? Confia nele, trabalha com ele. Se não der certo, não deu. Mas sempre procura o telefone dele para ele ter contato com você. E a revisão, realmente, todos esses problemas que o senhor colocou, pode evitar um acidente? Quem cuida do seu veículo corretamente? Ora, a questão do motor, do óleo, da troca dos pneus. Isso pode evitar acidentes de trânsito? Sempre. Na verdade, o veículo é preventivo. Se você ouvir um barulho, já manda olhar. Se você for viajar, ele... Porque o profissional, ele vai olhar tudo o que tem que ser feito. E ele vai te falar. E aí, evita, assim, para você sair de férias, não quebrar um carro, porque quando ele quebra de parar, ele já está dando um sinal. Ele dá o sinal. É igual uma bateria que pifa, ou a suspensão que... A roda que... O freio que acabou. Ele já está dando sinal. É que, às vezes, na correria do dia a dia, as pessoas não vejam isso. É igual eu falo sempre assim. As mães, agora, na época de férias, é que tem que revisar os carros. Porque a mulher é sempre atarefada, né? Então, ela precisa levar o filho para a escola. Ela tem horário para o filho da escola, para chegar no trabalho, para sair, para fazer almoço. Então, procurar as férias para fazer a revisão também dos carros. Já revisar aqueles que não vão viajar, né? Já olhar isso. A prevenção é muito importante. Tem pessoas que são muito cuidadosas, cautelosas. Escutam um barulhinho, já correm, já levam, já arrumam o carro, ficam em perfeitas condições. Tem aquele que vai deixando, vai deixando, na hora que vê... Aí, o que acontece? Quando a pessoa ouve um barulho, ele já procura o profissional, evita de gastar mais. Porque a suspensão ou freios trabalham tudo em conjunto. Então, aquilo vai forçando as outras coisas mais. Então, tem que olhar, ouvir um barulho, leva para o mecânico, manda ele olhar. Porque, às vezes, é uma coisa simples. É uma coisa barata já de resolver. E a pessoa deixa. E outra coisa que é importantíssima sempre. A conservação dos pneus é alinhamento e calibragem do pneu. Troca de óleo se faz pelo KM e pela data. Não é só o KM. A data também é seis meses ou o KM que o óleo determina na tabela dele. Entendeu? Então, às vezes, a gente precisa ter um amparo do profissionalismo para que não gastam muito. Façam as suas revisões. Procuram acompanhar. Tenha o manual do seu carro. Procura seguir o manual. Que é importantíssimo. É um guia que você tem. E essas dicas são tão importantes. Às vezes, as pessoas não têm muito conhecimento. Tem homens que já têm um pouquinho mais de conhecimento. Outros nem tantos. Mulheres também, às vezes, não têm tanto conhecimento. E isso é importante. Essa prevenção. Todas essas dicas que o senhor está passando para evitar que as pessoas gastem até mais. E uma revisão. Ela é rápida para ser feita? Qual o tempo que leva, que demora, Alexandre? Olha, uma revisão, quando você pega, você gasta mais ou menos em torno de duas horas para fazer a três horas. Depende da revisão que é feita. Porque, por exemplo, se você vai lá e troca um óleo e um filtro, isso é rápido. Isso é meia hora, quarenta minutos. Só que tem que ver o agendamento que a oficina está colocando. Então, tem que seguir um agendamento para ser colocado. Agora, oficina, o certo é você tirar um dia para a oficina. Porque aí o profissional tem tempo de olhar o teu carro. Ele tem tempo de andar com o seu carro. Entendeu? E o alinhamento, ele tem que ser testado para verificar se está certo, acertar o volante do veículo, verificar andar com o carro. Então, tudo isso, eu acho assim, que a pressa, às vezes, é pior. Eu costumo falar assim para o cliente que, às vezes, a oficina não é igual fritar pastel. Você joga na frigideira e ele já está pronto. Na oficina, você tem que deixar o tempo para verificar o que está certo. Porque, às vezes, você fala um tempo, dá um vazamento no bujão de óleo. Você tem que tirar e acertar aquilo que está errado. Por isso que a gente fala da importância de se prevenir, de levar com antecedência. Porque a gente tem aquele hábito mesmo. Ah, é rapidinho, mas consegue entregar para hoje, para amanhã? Então, assim, o ideal é se preparar, né? Leva com antecedência para que o pessoal possa trabalhar corretamente. E a mulher, assim, ela deixa o carro e já pergunta que hora que é. Ela é mais rápida do que uma hora. Posso pegar daqui a pouco, daqui a uma hora. Ela já fala assim, olha, que hora que fica pronta, né? Ela não quer nem saber. Ela precisa do carro. Então, é assim mesmo. A gente tem que se adequar a esses momentos e, nessas épocas de férias, né? Procurar, tentar fechar de todo quanto é jeito. É a hora que a gente trabalha muito na atenção, para que não deixe a atenção nossa dobrada. Todos os profissionais que trabalham nessa época, é dobrada a atenção. Por exemplo, na Stop Car, vocês estão com muito atendimento lá nessa época do ano? A gente tem bastante atendimento, a gente agenda, né? E verifica, olha, vai antes de mexer, fala, ó, esse serviço aqui, às vezes, não dá tempo de ficar pronto até, porque Natal é sábado, né? Domingo já é. Domingo é Natal. Então, a pessoa já tem, na véspera, ele quer estar lá no destino dele. Então, mas procura a gente. A gente pode orientar, às vezes, é uma coisa que dá para ser feito. O que der para ser feito, a gente faz, né? E para quem vai viajar nas férias, agora para a praia, janeiro, fevereiro, já aproveita agora, né? Com mais antecedência, para fazer essa revisão, que é importante, conforme o Alexandre explicou. A gente quer agradecer, viu, Alexandre, pela tua presença, por essas dicas importantes da revisão do veículo, para quem vai pegar a estrada, para quem vai viajar. São dicas valiosas e que, com certeza, vai servir para muita gente, viu? Então, eu agradeço. E o que a gente puder fazer, pode procurar a gente. Que a gente não puder atrapalhar, a gente vai ajudar. A verdade é essa. O que puder orientar, a gente vai orientar. A gente vai atender de todo coração. Pode ir lá. A gente tem nossos defeitos, mas a gente está lá para atender todos que precisarem. Pode ir mesmo. Que maravilha. De onde que fica a oficina? Ela fica na Alfredo Justino, em esquina com a Ranulfo Marques Leal. Bem na esquina mesmo. Local de fácil acesso. É, local de fácil acesso. Quanto tempo já vocês estão aí no ramo? Ah, nós estamos 28 anos. 28? Eita, tem muito tempo. Na verdade, eu estou querendo aposentar e estou deixando meu filho, né? Quer descansar um pouco, aproveitar, né? É, mas a gente está sempre lá, a família inteira. A gente trabalha, é uma empresa familiar mesmo. Que bom, e aí dá certo, né? Alexandre, obrigada pela tua presença e bom trabalho para você. Eu que agradeço. Você também, viu? Um feliz Natal para todos, uma boa viagem e bom ano novo. Para nós todos. Está aí, a gente conversou com o empresário, o comerciante, o Alexandre Colombo, da Stop Car Oficina, falando um pouquinho a respeito da importância da revisão do veículo para quem vai viajar, mesmo para quem não vai viajar, para quem anda na cidade mesmo, é importante manter o veículo em dia. Agora são 7h55, 7h55, a gente fala agora a respeito de um projeto bacana e de uma parceria entre o governo do estado, através da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, viu gente? Porque muitos celulares e drones foram apreendidos na Penitenciária de Segurança Média aqui de Três Lagoas. E todo esse material, ele foi destinado para o Instituto Federal aqui de Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti sobre o assunto. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul recebeu a doação de celulares e de um drone, que foram apreendidos por policiais penais durante monitoramento na Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. Valterizio Gonçalves, diretor do Instituto de Três Lagoas, explica que os equipamentos serão utilizados durante as aulas práticas de tecnologia e robótica, auxiliando no processo de pesquisa, ensino e aprendizagem. Recebemos com muita satisfação os celulares e um drone apreendido pelo sistema penitenciário aqui de Três Lagoas e serão utilizados em nosso laboratório e F-Maker aqui do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul do Campo de Três Lagoas em nossas aulas de dispositivos móveis, circuitos eletrônicos, dentre outras aulas, porque aqui no Campo de Três Lagoas temos o eixo de eletrotécnica e de computação. Então esses equipamentos serão utilizados em nossas aulas e em nossas pesquisas e extensão que a gente faz aqui em nossa instituição. O diretor destaca que os celulares que tiverem em bom estado serão doados para os próprios alunos da instituição, que estão em situação de vulnerabilidade social e não possuem condições de adquirir um aparelho. A gente vai desmontar e vamos trabalhar o aparelho em seus circuitos eletrônicos, etc. Serão utilizados como objeto mesmo de estudo. Já os aparelhos que estiverem em condições de uso serão doados para estudantes em vulnerabilidade social. Ao todo foram doados 80 celulares apreendidos nos últimos anos e um drone. A entrega foi realizada no laboratório IF Maker no Campo de Três Lagoas. A doação ocorreu por meio de parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário e o IFMS. O principal objetivo é que equipamentos como estes, que virariam lixo eletrônico, pudessem ter um uso positivo para a sociedade. O diretor da penitenciária explica como está funcionando a parceria entre as instituições. Aqueles objetos ilícitos apreendidos em operações e interceptações durante os últimos três anos estão sendo vasculhados, feito toda a perícia complementar e após a destinação específica no tocante a eventuais ilícitos, estão sendo destinados para o Instituto Federal. O laboratório onde os aparelhos foram entregues é um ambiente de inovação, utilizado pelos alunos para a construção de diversos protótipos e projetos que podem ser utilizados na comunidade, além da realização de diversos estudos de iniciação científica. O professor Lucas está entre os educadores do projeto e reforça quais são os trabalhos executados no laboratório do Instituto. Aqui a gente desenvolve vários projetos, seja de ensino, para produzir ferramenta didática, para os professores utilizarem em aulas, tanto do IEF quanto da parte estadual, as escolas municipais também. Projetos de pesquisa, então a gente tem pesquisas aqui de alto nível, que a gente apresenta em congresso, a gente consegue apresentar, publicar em revista, então a gente desenvolve com os alunos. E a extensão também, que a ideia é voltar essa tecnologia para a sociedade. 7h59 agora, 7h59, olha aí, uma bela iniciativa essa parceria, muitos celulares apreendidos no presídio, infelizmente, mas que bom que os agentes também estão conseguindo fazer essa apreensão, e agora todos esses aparelhos sendo entregues para o Instituto Federal aqui de Três Lagoas. Já são 7h59, 7h59, eu quero agradecer a audiência de todos, são tantos recadinhos que a gente tem aqui no WhatsApp da Cultura e também no Facebook, infelizmente eu não consigo ler todos, tá gente, por conta do horário, hoje bastante corrida, a gente tinha outros assuntos para abordar aqui, mas amanhã a gente vai falar sobre a questão da taxa de coleta do lixo, vamos falar de outros assuntos que a gente anunciou hoje, mas não deu tempo, tá bom? Então amanhã a gente traz mais informações, já são 8h em ponto, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira, agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada pela tua sintonia, a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias, eu desejo para você uma excelente quinta-feira. RCN Notícias Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias Cultura FM, 3 Lagos Você, já conhece o quintal mais aconchegante de Três Lagos? Venha compartilhar essa experiência aqui no Quintal Meia Ciclo,